Eles verão meu poder crescer ao meio-dia E o esplendor já poderá ser visto na manhã Atenda meu chamado e vem a mim Machado Rita Eu decidi que não resistirão ao Perfect Sun Nem a minha força bruta ou a arrogância que tenho Minha presença na luta assusta qualquer mandamento Porque meu brilho transcende o seu sol está em ascensão Entenderá o que é orgulho de frente com o leão Eu estendo o poder divino com o sol na palma da mão O topo dos clãs me viram entrar em erupção Mais quente que um vulcão acima do capitão Eles garantem a vitória mas afirmo que não Porque eu sou o pecado capital escanoa De noite ninguém temeria o poder de um senhor Durante o dia o meu poder se torna esmagador Quando o deone surgir também vem junto o calor Eu sou brutal, diferente, fenomenal, resistente Excomunal, tipo ardente, pensa que para nem tente Porque eu não falo, só grito, ou só o potente rugido Porto gigante, mas cifra, não mais guia, é surtido As sombras desaparecem, escuridão se dissipa Raios de sol fortalecem e meu poder multiplica Sempre que aponto pra cima verás o sol em seu posto E até minha alma felina carrega em si por o fogo Diante a meros mortais pena é tudo que sinto Inferiores demais sinto o machado divino Entenderá quando digo meu nome causa pavor Sou dos pecados o orgulho, diga Lord Escanor Se quer lutar então vem Mostre tudo o que você tem Porque ninguém pode contra mim Eu sou puro calor, tão forte como o sol Rode Escanor Se quer lutar então vem Mostre tudo o que você tem Pode tentar, mas venha pelo mar Você vai naufragar, lutei daqui o nasci pra navegar Meu orgulho se manteve e a costa se mantém branda Eu sou Eduard Newgate e eles dizem barba branca Ostendo o posto de lenda e a recompensa de milhares Devastei marino e forte com a furia dos sete mares Contra cortes, balas, tiros eu demonstro resistência Se encostar em meus filhos eu juro não ter clemência Espremecendo com o poder de inundar uma nação Carregando a cura cura no mim como aquisição Causando devastação das aguas submersão Eu fiz frente a gol de rocha, provei minha pitidão Gigantes me temerão, marinhas conhecerão O pirata que leva a fama de pai da tripulação E eu jurei não desistir Não importa a circunstância, a luta, nunca fugir Levantem bandeira branca Só com a força do punho eles irão me temer Reconhecido no mundo e a causa do mar tremer Sou poderoso, gigante, monstruoso, exuberante Debilitado e ferido, sou capaz de resistir Homem mais forte do mundo e um co-absoluto Seja no mar mais profundo eu prometi não cair Como no auge ressurge poder e magnitude De tsunamis, maremotos, fúria do mar se constrói Ondas de alta amplitude com fé na minha virtude De contra-maré de pé, mas lembrado como herói Se quer lutar então vem Mostre tudo o que você tem Pode tentar, mas venha pelo mar Você vai naufragar Entenda que eu nasci pra navegar Se quer lutar então vem Mostre tudo o que você tem Não ligo se for um deus, minha força vai além Sinto poder destrutivo que emana de direitos A divindade...